Bom, sou eu de novo aqui, aqui é outra visão da fortificação, a partir da fortificação, né, uma visão do Core Downtown, bem legal essa vista aqui, você pode ver a frente da fortificação, a bandeira do Canadá, aí tem alguns mastros ali que eles colocaram, é um forte, e como eu já falei, é o prédio do trabalho, aqui é o Halifax Metro Center, tem jogo aí, tem essas coisas, ali um relógio, esse relógio aí foi, acho que presente da coroa britânica, que é bem antigo, é um símbolo da cidade, tem esse prédio atrás aí, aqui é o Halifax Metro Center, o centrão, a cidade, é isso aí, bye bye!